E voltamos a falar sobre a morte de uma mulher dentro da Câmara Municipal de Contagem na região metropolitana. O suspeito é mesmo ex-policial civil e era namorado da vítima. Estava falando que ele era policial civil, né? Então é o seguinte, era ex ou é policial civil? Agora vem a informação que é um ex. Então vamos saber aí, balanço. O cordão de isolamento separava os curiosos da cena do crime. Viaturas das polícias civil e militar e da guarda municipal interditaram o trânsito em frente à Câmara de Contagem. O ex-marido de Ludmila Leandro Braga estava bastante abalado. Esta amiga da família foi quem fez contato com o pai da vítima, que também seguiu para o local. Estou aqui chocada também, como creio, toda a população. E acho que nós precisamos encontrar caminho para que essa violência, é mais um feminicídio, inclusive, que essa violência cesse. Ludmila era secretária do vereador Gerson Braga Maia, o cachecó do PPS. O crime aconteceu no gabinete onde Ludmila trabalhava, em a segunda sala, logo após a recepção. De acordo com testemunhas, o homem entrou no prédio logo após a abertura, por volta das nove da manhã. Se apresentou às recepcionistas e seguiu para a sala. Na sequência, funcionários que já estavam no local, escutaram gritos e vários disparos. Samuel estava chegando no prédio quando o homicídio aconteceu. Eu escutei cinco disparos, o pessoal pedindo socorro, e todo mundo correndo para um lado, e eu também, não tinha como fazer nada, eu saí correndo também. Segundo a Polícia Civil, Cláudio Roberto Passos usou uma pistola, ponto 40, para cometer o crime. Ele atirou quatro vezes em Ludmila, e depois tentou tirar a própria vida com um disparo no maxilar. O homem foi resgatado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital João XXIII. Um detector de metais ainda está sendo instalado na câmara. Ludmila era separada, mãe de duas meninas pequenas. Ela estava começando um novo relacionamento havia poucos meses, mas segundo testemunhas, Cláudio Roberto era um homem muito possessivo, extremamente ciumento. Por várias vezes, ela disse que iria se separar dele, mas segundo testemunhas, recebia ameaças. Ele não aceitava, foi um relacionamento de pouco tempo, não foi muito tempo, um namoro curto, breve.